Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O IBRAF tem trabalhado em alcançar um fornecimento de feijão adequado nas escolas, de qualidade, e que também atenda àqueles que possuem restrições alimentares. Estamos buscando ter acesso ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, para garantir que se aumente a oferta de feijão nas escolas, como também a forma como é consumida, diz a instituição. Isso levaria ao aumento na demanda de 227 mil toneladas de feijão por ano e produtores para fornecer esse feijão. No entanto, precisamos unir forças quanto que em cadeia de suprimento, na questão de qualidade daquilo que estamos fornecendo, disse a instituição. O IBRAF, isso envolve agricultores, sementeiros, engenheiros agrônomos, indústria, governo, universidades e outros. Isso também está relacionado à segurança nacional do país, pois dela depende a segurança alimentar, que por sua vez depende do fornecimento adequado de feijão, na garantia de quantidade, qualidade e acesso. O mês de julho fecha em Calmaria, no mercado do feijão. O consultor Vlamir Brandalize disse que o produtor rural aponta que vai segurar o produto para pegar níveis melhores nas cotações. Feijão também ainda no fim de julho, com Calmaria, o pessoal esperando a demanda que deve vir agora em agosto, com pressão positiva, alguma região já começando a querer andar um pouquinho para cima, mas ainda mercado muito acomodado, 270, 360, 350, feijão aí na faixa de 300 reais, saindo dos campos, o produtor apontando que vai segurar um pouco para pegar níveis melhores aí no mês de agosto e em diante, mas a tendência é aperto na oferta, porque de agora em diante pouco feijão novo vai entrar até novembro, e aí nós vamos ter uma pressão de demanda, né, tem uma pressão de demanda que vem em cima desses apoios do governo, auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro, taxista, isso ajuda, além da demanda normal, que em agosto em diante é um período que se consome muito arroz e feijão. É por isso que se espera a volta de demanda nesse mês, que é o mês de agosto. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, é se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil, é muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda, é bom ou não é, senhor? Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta, abraço para a turma aí no YouTube, um destaque aí para o Ângelo Roberto, que comenta, curte quase todos os nossos vídeos, e também o Jair Vieira, o Genivaldo Santos, o Tiago de Freitas Medeiros, lá no Espírito Santo tem o Edilson Germano Martins, tem também a Laura Garcia Gonçalves e Leine Saraiva. Lá no Instagram, a gente manda um abraço para todo mundo aí, com destaque para a Samira Souza, o Lourenço William, Lucas Silva, Lucas Cachone, Cícera Cardoso da Silva, Érica Gabriele Baques, tem também o Carlos Vieira Azevedo, Hércules Guimarães, Alexa Silva e Pedro Cristian. No Facebook, é o Thiago de Oliveira Lopes, Girley Alves, Luiz Roberto Belém, William Moreira e Nazaré Castro. Um abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso podcast, em diversas plataformas, ok? E também para a turma da exclusiva Bill. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais, manda nos grupos de WhatsApp, no seu Twitter, manda para todo lugar, tá bom? Seu Paracato Gural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Você planta e cuida. E Ele, o Senhor, dará o crescimento. Para minha esposa Paula, aquele beijão. Te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural É o mais importante, sua participação E o mais importante, sua participação Então voga-º